A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? O produto? O que é? 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 Já se pergunta, a gente já está fazendo uma equipe de comportamento de clientele para falar sobre o cliente, o que é? O que é? Vão ser o mais tais, que é o mais tais e X, como vai estar no lugar de local para fazer o que é o , o que é? Por que? O que? É sério que escolhíamos antes de cair a produção. O que o problema é que tem uma equipe de clientele? O que é? É claro que não. Em nível clásico, o que é que cair? Podemos fazer isso na primeira em uma sal. Quem é? O que é que é? A primeira coisa é a sua command. Eu falo com a command. É uma coisa específica. Você pode usar o outro, você pode usar o gene? Você pode usar o outro lado. Eu não sei o outro lado. O cliente não quer usar o outro lado. Ou o gene. Ok? Então, eu vou usar o outro. O gene ou o outro? Não. Você pode usar o gene. Você pode usar o gene. Então, a primeira contração que eu tenho é o nome. Para a produção. Quando eu tenho uma command em uma primeira. Então, o produto industrializado. Isso significa o que você usa. Ok? Todo o serviço é um negócio. Ok? Então, eu tenho um produto industrializado. Isso significa o produto industrializado. Ok? Daíno. Deveja com o Ar escuchar. Então, isso é um problema. Para a primeira vez, você está fazendo o Dio. O que você está fazendo o Gidão? Né. O que você está fazendo? Eu vou mostrar o Gidão? É um pouquinho. O cliente deveria ter emprego, porque o cliente deveria ter emprego, que a gente deveria ter emprego, ou se chama o cliente do cliente. O cliente deveria ter emprego de forma importada, como o cliente deveria ter emprego. O principal problema do Facebook é ausa produção. Eu não sei? Como é que eu falo? Eu falo sobre a primeira coisa. Você tem a usar o produto? Ah? O que você faz? Como é que é a primeira coisa? Até o primeiro coisa. Isso é a primeira coisa. O primeiro coisa é o que é isso. É a primeira coisa. Não é a gestão de gestão. Tem que ficar bem. Como se lhe fizeram? First In First Out Last In Last Out OK First In Last Out Por que eles lhe fizeram isso? Para gerar uma superação que você toma as comportamentos primeiras, vamos alas escutas Einas escutas aqui no relacionamento Ou seja, a matéria que seja adicionada oração que seja adicionada aqui da produção ou seja, a matéria que seja criada e a producida Ele não funciona muito a tipo de produtos, depende a tipo de matéria Normalmente Normalmente Então, em geral, a empresa, o produtor, tem o máximo de sua matéria primeira. Quer dizer, uma vez que você monta na matéria primeira, você quer fazer isso. Porque você quer fazer isso, você quer fazer isso. Você quer vender, você quer ter a liquidade de dinheiro. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso na matéria primeira. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Então, o produtor, que você quer fazer isso na comercialização, é muito esquecido. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Então, onde fica a sua dificuldade? Ele está na situação de que o produtor tem um mercado. Vamos ver a situação. Você quer vender, você quer vender, você quer vender. Você quer vender, você quer vender. Essa sua dificuldade, a gente dizem as empresas. Você quer vender, quer vender. Você quer vender e comprar, quer vender. Você quer vender, quer vender e comprar Você quer vender, né? Porque as você quer vender, você quer guiar, né? Você quer vender e comprar uma compra, para todas as empresas, e com quem chega Amazon, ou por exemplo, há uma venda coisa. Então, ignora o espalho, o pessoal do rapaz na internet reinbeu um fant Fica você quer ver na internet Você vai mostrar o nome com ele A primeira vez, a gente tem uma visão de que a venda entre 20% e 40%. A gente tem uma visão de que a venda e a comercialização dos produtos entre 20% e 40%. A gente tem uma visão de que a venda, não adoram que a venda. Fiz no produto que é aquela coisa, não adoram. Então a gente tem uma prova de que a venda e a base base. O que é básico é... O que é? O cliente. Não se preocupe, você tem sempre clientes que são exigentes. O que é a grande franche, sabemos nós a eles. Você está falando sobre a política de cremagem? Você está falando sobre isso? Qual é a política de cremagem? Criante de cliente ou cliente? Não. Criante de superior à fi de millions. Super. O preço é super. Mas antes, o preço... O produto. Não é o produto, mas não é o produto agora. Se você não é o produto agora... Hein? Como é que você consegue pro-dúe ver isso? Enquanto isso ou não... ...mão... Jairia para a marca? La marca, ziria? Os produtos eram pequenos! Eles eram outros produtos. São produtos! Eles foramznantes! Eles tinham um vizinho. Ele está falando de mim. Eles chamaram de gin leuves. Ok? Depois que foram feitas a diferença. Leuves, na primeira vez, é gin, é eutido. Ok? Quem achou é ação, não quer dizer assim, nozinha, não quer dizer sobre a cidade e para a altura. Depois que mas a vizinho, é o gin ou o marco. Agora foi para o marco. Existe o que você diz? Ele diz G. Levis. A marca dela, ela é marca. Tudo bem? Mas a marca, o que é reconhecido ou que se tivesse uma comunicação. Tudo bem? Esta comunicação dela é maior. O que você diz? Eu diz G. Levis. Você tem uma coisa sofisticada, tem uma tessatização. Você tem uma gestação dela? Você vai com ela com as grandes buralidades. Uma grande tem a gente desde as grandes franquistas. O que é isso? A gente quer dizer que a um dia que a gente tem um milho de randos, a gente tem uma pessoa de rádio. A mesma vizinha, a mesma produção, a mesma gestão. Mas não tem a mesma comunicação. Por isso? Nós sabemos que um homem que tem uma pessoa, que tem uma pessoa que está aqui, querendo um negócio de Musk. Nós estamos fazendo uma vez. Mas não é assim. Então, na última vez que ele está, ele está satisfeito de quê? Não, ele é satisfeito quando a viagem da marca, não é satisfeito quando a viagem do jean, ou o pantalão da caixa. Ele é satisfeito quando a viagem do jean, de uma comunicação. Se você quer dizer que se você quer dizer que se você quer dizer que o jean tem o filho, ok? Então essa coisa é o igual a. Quando o mundo se entrega para a meagem do mesmo produto a fazenda mais que, se consegue um pouco sofisticamente, com um pouco de tiktok e dano, você quer pesquisar com um custo de 100 ou 100 pesos dinos e 50 ou 200. Você quer ver também os mesmas usines de produção. ... ... ... ... para exportar a propriedade de uma empresa se torna o produto da mesma o produto da mesma uma pessoa que quando vier no coração, não tem que ter 70 de gramas e a gente vai adicionar 70 de gramas esse o que vai dizer é que vai adicionar para ter 70 de gramas mas vai dar para asalto a equipe para a equipe de uma equipe aqui vamos adicionar a equipe de uma equipe de uma equipe qual é a equipe de uma equipe? Tiqueta? Tiqueta? Tiqueta. O cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente, Por quê? Porque ele trabalha com vários segmentos de direção da lavande. Ou ele trabalha com a lavande. A lavande é colocada no mar, não é colocada na criação. Não, não. Por quê? Porque ele vai oferecer o lixo do luxo. Porque ele vai dar uma coisa. Quando ele vai fazer o lixo, ele vai chegar na França, ele vai chegar na França e ele vai sair na criação. E a mesma coisa, a mesma produção, a mesma tessura, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa que ele vai sair na Europa ou a mesma coisa que ele vai sair em fraqueça plástica. Claro. É a mesma coisa. Ele vai mudar a faxação e a exportação. Então, a GRC, o que ele vai falar sobre isso? É a GRC. A gestão de 2, a 5 anos. Mas quando ele vai dar uma gestão de 2, ele vai dar uma gestão de 2. Isso é uma grande coisa. Vamos fazer exemplos? Isso é uma grande coisa. Você sabe como é o lixo do luxo? Esses um um que é o lixo do luxo? O lixo do luxo? O lixo do luxo? O lixo? O lixo? O lixo do luxo? O lixo do luxo é fácil. O lixo do luxo é fácil. O que é o lixo? O que é o produto? O lançamento, a maturidade, o declín? O lixo do luxo é fácil. O que é o produto que ele vai dar para chegar? O que é o lixo? O que tem uma gestão de um gasto? Como ele vai dar para cá? Para que eu sei onde está a colher. 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 Um como pedido não querendo ser humano, daí a gente querendo ser humano, ou a gente querendo ser humano, e aí o que acontece? Por que as pessoas visitas que o maior problema... Quando addicta o produto é um produto que é concurrente do mercado. Isso dizia um estudo de mercado, mais é um produto que faz duas principais. Ou seja, eu tenho uma nova produtua, mas eu me medo de fazer um atraso. Quando eu me lembro de fazer um atraso, eu me medo do que ele entrar, eu faço duas coisas que eu tenho, e eu vou falar que eu tenho um estilo de ser feito, como eu queria? Um grande, um grande, um grande, um pouco, um pouco ou um pouco, um pouco, um pouco ou um pouco. Eu vou falar um tipo de perguntas, mas eu não vou deixar um atraso. Depois de me lembrar de tudo, então eu vou falar um atraso. Então eu vou dizer que o coach vai fazer um estilo noiro com um pouco de colorado, e o flambo, vai sair. Então, por exemplo, no 75 anos, ele vai ter a mesma resposta. No 75 anos, ele vai ter a mesma resposta. Então, se você quiser, você vai fazer o mesmo que você possa fazer a produção do produto. Outro. Você resolve fazer o que? Concluindo a gente, não faz nenhum. Você vai pensar que está. Todo outro. Todo um tempo todo, então, é o melhor. Então, para dar o mesmo tempo. Isso significa que isso, de acordo com o mercado do que eu fiz, o que é o que eu chamo de parcialidade. É uma coisa concreta. É uma coisa concreta. É uma coisa concreta. O que é melhor do que você faz. Você pode fazer uma coisa. Não é uma coisa concreta. É uma coisa concreta. Como você quer fazer? Ok. E a gente tem um modelo aqui. E a gente tem um pedaço. E esse. E a gente tem um pedaço. Ou é melhor que você quer fazer. Você diz que você vai pegar ou seja melhor, você vai pegar a outra. Nós achamos que nessa coisa. Quando você volta o GRC, você volta para o trabalho. Se alguém volta ao dia, você volta para o trabalho. Você diz que você não vai ter um produto de 1,5 milhão. Nós devemos mudar. Nós devemos nos ensinar um produto. Seja que nós vamos nos ensinar um produto, o que é isso? O que é isso que nós queremos? Vamos, vamos, vamos. Mas, a gente vai dizer que a gente vai dar uma produção de clientes, segundo os critérios que a gente vai dar o cliente. Para confundir, a gente vai dar uma compra de vendas e a comercial. Mas, não é. Não é. A gente vai dar uma compra de vendas e a comercialização. Então, se você quiser fazer uma compra de grandes franchises, por exemplo, o que é isso? A compra de vendas, você vai dar uma compra de vendas? Você vai dar uma compra de vendas? Hein? Não, 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 não. Mas isso é grec, então está no margem. Como é que você quer dizer? O margem é o que você quer dizer? Como é? Distribuição. Distribuição, mas por que quer dizer isso? Margem, se você quer dizer que tipo entrepris, você tem um produto para você, você deve até o tempo? Seja em blá... Isso é o dinheiro que você quer dizer! Não, não é. Não é, não é. Por exemplo, nós temos o margem. O margem, o que você faz? Um margem. Um margem. O margem. É simples. O margem. Você vai seФra no margem. O margem, você vem, você vai ver sua empresa para cada mês. Você vai ver seu rosto. Você vai ter seu rosto e radic friendships. Você vai ter seu rosto. Assim, você vai ter seu rosto. Você vai ter seu rosto em relação à sua empresa, segundo a sua marca. Ok? Então você vai ter sua marca ao seu rosto. Então, você vai ver, Você vai ter aquisição da marca. O que é o que eu vou fazer, é que eu vou fazer, é que eu vou fazer um margem comercial para colocar o margem e a comercialização, ok? Então, quando eu chegar no margem, quando eu chegar no margem, eu falo aqui que eu tenho aqui o stock de dama. Quando eu chegar no stock de dama, eu acho que é muito fácil. Eu vou pegar uma coisa muito boa! Se ele derrubar, ele derrubar e ele derrubar. Ele não vai ficar mais velhoso. Não vai ficar em uma forma como você entra e entra. Não! Se ele derrubar esse dia, ele vai ficar mais velho, ele vai ficar mais velho. Ele vai ficar mais velho. Então, como eles podem fazer? Seguindo os pessoas, eles derrubaram o que eles acharam em california, no colímpago de alívio de alívio de Alívio, e no colímpago de alívio de Alívio, Então, vocês vão te fazer? Como elas podem fazer? Que isso é? Aqui a gente vai gostar. Depois do cliente, vocês forem assim fazer uma mãozinha do deito. Eu vou pensar. Beste que é o quê? E, por favor, a comercialização não é uma venda. Não tem uma diferença. A comercialização? Vamos n'a como uma venda. Entende? Sabe, eles saibam, eles vendem a publicidade. Eles saibam em estoc, é justamente para fazer o trabalho de produtos. Se você quiser fazer produtos, até o que você quiser, não é como se ele for. Se você quiser, você quiser. Se você quiser, você quiser, eu vou trazer um gênero. Se você quiser, eu vou fazer a minha pesquisa. Isso é bom. Você quer dizer que você quer fazer a minha pesquisa? Por exemplo, se você quiser dizer que você quer dizer a minha pesquisa, eu quero dizer que você quer dizer. Evidentemente, o que é o stock é chamada de stock. Vamos começar a mudar o avó para não ser mais fácil do que você possa. Mas o objetivo é que o produto se torna o stock. O produto é que ele torna o stock. Isso é o primeiro passo para a balança. Mas se você não tem que pegar o produto, ele vai ter uma nova coisa. O produto que ele vai fazer, mas não precisa de uma coisa mais precisa. Então, o produto é só. Eu vou colocar aqui, porque você vai usar o produto. Você vai fazer a cada uma? A cada uma? A cada uma? A cada uma. Qual a diferença entre o venda e o comercial? Qual você quer dizer o comercial? O que é o comercial? Qual é a diferença entre o venda e o comercial? A questão seguinte é a questão de venda. Se você quiser ver, você não consegue fazer detalhes. Você pode dizer que nós somos tecnologias de vendas. É? Eu vou fazer isso. Porque eu tenho um modelo de tecnologias. Eu vou fazer isso. E o que eu vou deixar aqui? Para a comercialização? Você é comercial ou vendedor? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer a comercialização. A comercialização não é para a comercialização. Então, não é difícil. Eu vou fazer o comercialização. Quando você está no comercialização, você pode fazer um cliente de vendas. É possível fazer os mesmos modos. Mas não é a mesma função. Um comercial ou um vendedor? Então, você vai fazer o comercial. Você vai fazer o comercialização. Então? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é o comercialização? Eu vou fazer o comercialização aqui. Essa é a minha vida e a minha vida, eu vou te dar uma vez que eu comecei com vocês. Uma vez que eu mando com você, eu vou te dar um pouco pra mim. Você vai chegar na noite, em dia como o Mحمl, a carne e a alimentar, a carne e farinha. Vai chegar. Você vai sair do o fogo. Seja que você não sai com a água na água, você vai sair. Você vai ter encontro o dia inteiro. Você pode fazer o Mحمl? Você vai ver se você vai ver se você não vai. Você vai, você vai. Mحمl já tem uma conversa na Fonso Martand. O que é que existe uma conversa? Vamos lá, você vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou um bom? Não. Não, não. É o meu peço. É o que eu fiz. Eu estou fazendo uma coisa. Só para chegarmos ao início do outro outro. Então, eu estou aqui no rosto. Eles dizem-a-me. Eles sabem-a-me. Não fazem o rosto. Não sei se que eles falem-a. Não é perluxo. Não é perluxo-a-me. Só que eles sabem-a-me a comer uma cerveza. Olha só a foda-a. Eles falam-a-me. Então, eles falam-a-me. Eles sabem-a-me. Eles sabem-a-me. Nós somos só um barco. O que o fã é a lembrança? É legal. É legal. Não é como é que eu não me acolhe. Não é como é que eu não me acolhe. Sim? Sim. Eu acho que é o fã. Isso é o fã. O que é o fã. O fã é o fã. O fã é o fã. Eu sou o fã. Eu sou contínio com ele. Seu fã é prejuízo. Eu sou contínio com ele. E eu sou contínio com ele. Não é o fã. O fã é o fã. Você conhece o que é a venda ou a venda? Sim! A venda é comercial, aqui é o produto que você tem no fundo. Você quer o que é o que é o que é? A venda é o que é o que é? O que é o que é o que é? Você é venda com a venda. Você pode sair ao seu cair ou não. Você sabe como é o que é o que é o que é o que é? Você é venda ou é a venda? Sim. Bom dia. E aí E aí De vez em não, eu vou ler um comercial prazer com certeza o prímio lá Então o vendeur lá E aí Sim, o que você está fazendo? Sim, o que você está fazendo? A vendedor e a comunicação, você está com a comercial. Isso é o que eu estou fazendo. O que é o comercial? Qual é o vendedor? Aqui está o vendedor. Ou aqui está o vendedor. A comunicação é comercial, não é o vendedor. Então, o vendedor é comercial. Um vendedor e comercial, que é o próprio trabalho. Então, eu vou pedir a vendedor. Então, o vendedor é comercial. Ou o vendedor é comercial. Mas, o que é o vendedor? Depois disso, o vendedor é a comunicação. Não, não é a comunicação. Não, não é a comunicação. É a comunicação. Você tem alguma coisa? Você não tem alguma coisa. Você não tem alguma coisa. Isso não tem alguma coisa. Você tem uma pessoa de 10 ou 10 ou 10 ou 10. Você tem alguma coisa. Está grande diferença entre o comercial, ou o vendedor. Ou é isso que vai ter de Total. Ou o vendedor ou o comercial. Ah! Não, não, não. Deixe em ... Deixe em... ... ... ... ... ... ... ... ... Sim. Eu tenho um bom. Rono. Eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Sim. Um bom. Um bom. Hoje em dia não vai chegar. Eu vou fazer o showroom dele. Eu vou fazer o clio. Eu vou fazer o Congo. Eu vou fazer o Kárjá. Ok? Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu tenho. Como eu tenho. Quando eu tenho um bom. Eu vou fazer o contrário. Aí vamos finalizar. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Eu quero fazer o colega. Eu tenho um colega, o nome de fria sombra, Eu pleite do clio com alemão. Tudo está bem, ok? Agora, vamos three behavioral através do fogo, Stop! Então, você tem um problema. Segundo o acadêmico. Se arrangar todo o café. Vai precisar desse negócio. Eu vou ajudar você para todo o aliboder. Puxa não vai terá nenhum problema, vai terá uma coisa para ler. Vai terá um problema. Você pode arranjar a ANG. Olha, isso aí é uma espelha que eu tenho atuação. Nós temos uma atuação, temos com você, vamos adornar no domínio, se torna o domínio, vai terá uma delina, vai terá um domínio. É claro! Veja essa finalização da seleção, vai ter um domínio. Vai terá, vai virar você, vai virar você com ela? Quando você vai naquele domínio? É o próprio. É isso aí? É um serviço. Eu não sei se não tiver nenhum serviço. Você vai ter um serviço. Ok. Quando você vai ter um serviço, você tem um serviço de 10 mil. 1 mil. 1 mil. 2 mil. E aí, o que você vai ter? 1 mil. Então, você vai ter um serviço. 1 mil. 1 mil. 1 mil. 1 mil. 1 mil. 1 mil. 2 mil. 1 mil. 1 mil. 7 mil. 2 mil. Então, é isso aí. Você vai ter um serviço decussion sobre isso? A manuelaste-se Handling поряд bit меньше. Você vê que ele fez um serviço. Ele fala que ele fez um serviço. Tem um serviço de rua. Também deu um serviço para sair daqui a casa, mas bikes. Então, umaugga. Eu vou ter seu serviço. большой serviço para você? Mas você deixa eu sair para você? Não, não. Ele vai se dar para você. Isso pode ser feito. Não! Não, mas você não pode ser um negócio. Eu gostaria que você não tem um negócio. Eu vou te ajudar com ele. Um negócio que você fica com o automobil, é um negócio. Este negócio é um negócio que você faz um negócio que você faz um negócio. Não, mas você não tem um negócio que você faz um negócio. Ok, eu vou fazer uma tarefa de trabalho. A primeira é a comercial. Eu vou te mostrar para vocês. O que é a comercial? O que é a comercial? Não é uma coisa que eu não sei. Porque se você conhece a comercialização, você vai te mostrar para vocês. E o que você não vai te mostrar para vocês. E o que você vai te mostrar para vocês? No, no. No, não. Vamos ver o que é a comercialização. Não é a comercialização. Nós somos todos os que chamam a comercialização Você tem três horas e a comercialização, mas não vai ficar de mercado. E o que é o nosso trabalho? Eu fiz um ontem? Eu coloquei a comercialização, estava aqui. Eu reduzi até um futeu. Eu coloquei a Microfile. Não coloquei um futeu. E o que você trabalha? E o que é uma comercialização? Você vai ver o que é? Você vai ver o que é? Você vai vir? Eu não vou voltar para mim. Eu não vou dar uma bota como um grande. Depois de voltar, vamos dar uma bota. Agora temos uma pessoa que vai fazer uma bota. Mas o que vai dizer? É uma gestão do dossiê dos clientes. A gente vai ter de seu cliente da sua bota. Em direção do dossiê dos clientes. Em direção do dossiê dos clientes. E o dia que vem aqui, a mãe, a mãe, ela faz a mão e não vai virar. Ele vai virar a mãe, a mãe, não vai virar. E a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, mas é muito bom. Eu falei, a mãe, a mãe, mas eu vou dar uma bota. Porque eles não sabem, eles não sabem, até que simplesmente não se faça uma coisa errada. Mas quando você não tem um jeito, eles não sabem, não precis sabem, é um ferro. Mas como é que você está fazendo comércilista? Você faz o meu amigo de tudo. Você faz o meu amigo de tudo. Você está vendendo? Vocês estão fazendo você que não tem a fazer ferro, não tem que fazer isso, porque quem você pode falar essa coisa? Se for um ferro, você faz o que você faz, eu não. Comércilista, não. Comércilista, você quer gente comprar, 15 prédios, então não vai. E a primeira vez que você pensou, é muito tempo, mas você perguntou para você, o que você acha que é algo que você quer? Ou não, não é algo que eu sou. Eu não sou muito. Então, o que você consegue fazer? Você faz em um negócio mais fechado, mas você faz em um negócio mais fechado. Você faz um negócio mais fechado, ok? Então, ele pode fazer uma coisa fechada, você vai fazer uma coisa tipo de coisa, vai fazer isso? Como você faz? Porque você faz um futebol que ele quer colocar a minha cabeça, Vamos nos levar a parte dos produtos, para pensar sobre o adicionamento do cliente. Então é o seu porto de venda. Ou o seu porto de venda. O porto de venda. Fiquei, você já compreende um junto com a posição? Não é isso? Não é o que vai fazer? Porque não tem trabalhado? Se você tem produto, você tem uma coisa. Essa coisa é comercial. Se você tem produto, você tem um pincel. Tudo bem? Essa venda é uma coisa maior na venda de venda. Eu acho que você falou, eu falei que o tratou de venda, Você vai dizer que você vai ter o mesmo. Quem vai fazer o mesmo comércio com os técnicos de vente? Não há compétencia, eu fiz um técnico. Como eu fiz um técnico de vente? Eu não vou fazer isso. Você tem que fazer isso. Como eu falo, eu falo sobre isso. Técniciência, agente de vente. Técniciência, agente de vente. Você vai se dizer que não está vente. Mas não é possível. Ou você faz o que faz o comercialização. Mas por que você faz? Por que nós vamos ter um tempo. Mas eles vão ter um tempo. E como eles falam? Por que nós falamos a tecnologia de vendas? Por que nós falamos a tecnologia de comercialização? Calculação, estatística e comunicação. Por que nós falamos? Por que nós falamos? Não falamos muito. Por que nós falamos como professor. É bom? O que é? É um modelo essencial. Como vocês vão fazer a tecnologia? É um modelo muito essencial. Como são detalhados, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que é? É bem? É. O que é o que é o que é? Essa é uma definição de endossauro, a chamamentária acadêmica e profissional. Isso então é verdade? Isso em tennis. É uma coisa aqui. Isso é Masonrada prévita mes ukuleira, impressionante, Bom dia, eu tenho uma formação americana. Olá, bom dia, bom dia. Uma formação americana sobre a pesquisa de trabalho. Isso é uma colaboração entre o EFE, Manpower ou outro organismo. Eu tenho uma formação atestaria. Como fazer a formação do CVE? Como fazer a formação do CVE? Eu vou dizer que eu vou fazer a formação do CVE. Não se lembra como se fossem uma formação do CVE. Eu sou um recruta que eu quero fazer a formação do CVE. Eu quero ver a apresentação do CVE, a formação do CVE, a formação do CVE e a experiência. Você pode fazer a formação do CVE. Você sabe como você vai fazer isso? Você tem que fazer a formação. Se você pode fazer 70 mil anos. Você pode falar com todos os anos e os anos, se você pode fazer 70 mil anos. Não sei, eu não sei. Eu tenho comprevido a formação do CVE. Eu tenho certeza que eu vou fazer o CVE ou a formação do CVE. Você pode fazer o CVE ou a formação do CVE. Obrigado. 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 Obrigado.